Você que se liga na Globo, estamos de volta, aqui é o novo Mineirão, a imagem é belíssima mesmo, o estádio ficou um show, tá um brinco Mineirão, um estádio completo, aí você vê o Dedé dando o abraço no Leonardo Moura, o Robertinho que é o preparador de goleiros do Cruzeiro, trabalhou muitos anos no Flamengo, aí os jogadores do Cruzeiro, os jogadores do Flamengo já no campo de jogo, vamos confirmar as escalações, bora tá pra rolar, aí Dedé e o Bruno, a dupla de zaga do Cruzeiro, Cruzeiro vai a campo com o seguinte time, Fábio é o goleiro, número 1, na lateral direita Ceará 2, os zagueiros são Dedé número 26 e Bruno Rodrigo 33, na lateral esquerda Egídio número 6, os dois volantes do Cruzeiro, Newton número 19 mais a direita e o Lucas Silva número 16 mais a esquerda, aí a linha de 3 meias do Cruzeiro, Everton Ribeiro 17 pela direita, Ricardo Goulart número 31 no meio, o Júlio Batista está poupado hoje e o Willian número 41 do lado esquerdo, Borges é o atacante, vestindo a camisa 9, o técnico ex-meia esquerda do futebol brasileiro, Marcelo Oliveira, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Botafogo, na seleção brasileira, tá aí o Marcelo, vamos confirmar então a escalação do Flamengo, do técnico Mano Menezes, o Flamengo vai a campo com a seguinte formação, é uma mudança inclusive no gol, Paulo Vitor joga com a 48, Felipe Machucado, Léo Moura 2, aí nós temos o Wallace 14, Samir 33, com uma dupla de zaga e André Santos, hoje na lateral esquerda 27, os dois volantes do Flamengo, Luiz Antônio 15 e Cáceres número 5, é o mesmo esquema do Cruzeiro, 3 meias, Rafinha número 7 pela direita, Elias com a 8 pelo meio e Gabriel número 10 do lado esquerdo, e o atacante é o Hermane, 5 gols do campeonato, vestindo a camisa número 9, o Brocador, esta escalação escolhida pelo Mano Menezes, com seus olhos azuis, o gaúcho Mano Menezes, da seleção para o Flamengo, outro gaúcho é esse aí ó, Anderson Daronco, ele comanda o quinteto de arbitragem, Emerson de Carvalho que é de São Paulo e da FIFA, com a Nadine Bastos como assistente 2, e os assistentes de linha de fundo, nós temos o Marcelo Aparecido de Souza, e também o Diego Almeida Real, tudo pronto no Mineirão, já já eu vou fazer contato com os nossos repórteres, está aí o abraço do Mano Menezes com o Marcelo Oliveira, é sempre bacana, é sempre um sintoma de fair play, de jogo limpo, entre os técnicos, entre aqueles que vão fazer o espetáculo. Mineirão recebe um grande público, mais de 30 mil ingressos, foram retirados, nós temos os ingressos dos sócios torcedores, foram vendidos, e agora tudo pronto para a bola rolar, já já eu converso com o Guto Rabelo, com a Fernanda Gentil, que são os nossos repórteres, com o Júnior, com o Renato Marcília, que são os comentaristas da Globo, olha o clima é perfeito, 25 graus, a temperatura chegou até amanhecer, meio friozinho aqui em Belo Horizonte, está um domingo lindo, céu azul, o palco é perfeito, gramado impecável, o líder do campeonato recebendo um dos gigantes do futebol brasileiro, e você é o nosso convidado de honra, se a gente aí na poltrona, no sofá e venha com a gente, autoriza Anderson Daronco, bola rolando, está valendo no Mineirão, décima nona rodada do campeonato brasileiro, Cruzeiro e Flamengo para você. Milton sai jogando com o Ceará pela direita, até quinta-feira o Milton machucado era dúvida, está aí o Dedé, que no meio de semana já foi o melhor em campo do Cruzeiro na vitória sobre o Bahia, jogando lá na Fonte Nova por 3 a 1. Jogada do Ceará, Luiz Antônio na marcação, Ceará protege, recomeça mais atrás com o Dedé, aí sai jogando com o Bruno Rodrigo, se apareceu na Portuguesa, muito bem, no Santos não jogou não, acabou ficando na reserva lá do Durval, levantamento lá na esquerda, o Willian, ele chega dominando, escorregou um pouquinho, mesmo assim ganhou o Willian, vai tentar, daí de pé direito acabou errando o geral, e a bola vai pela linha de frente. Muito bem, os nossos repórteres, Guto Rabelo acompanhando o Cruzeiro, teve essa mudança de última hora com o Júlio Batista pompado, não é isso Guto? Boa tarde! É isso Luiz, boa tarde pra você, boa tarde a todos, Marcelo Oliveira achou melhor deixar o Júlio Batista de fora, por causa de um cansaço muscular, e por isso o Ricardo Goulart entra. Os jogadores não admitem abertamente Luiz, mas o jogo de hoje tem sim um sentimento de vingança, por causa da eliminação na Copa do Brasil pelo Flamengo. Foram dois jogos memoráveis, o Cruzeiro venceu aqui por 2 a 1, e o Flamengo se classificou com aquele gol do Elias, aos 43 do segundo tempo no Maracana. Ricardo Goulart, Ceará, tentou trabalhar pela direita Lucas, devolução pra Everton Ribeiro, o Canhotinha muito habilidoso, pra mais um drible, clareou pro pé esquerdo, se atirou o Samir na frente dele pra fazer o corte. Aí o Newton, protegendo, o Hernani tá marcando, na direita é Ceará quem protege, aí faz o levantamento pro Borges, o Borges ficou caído, agora voltou no Willian, e tentou preparar pro pé direito, chegou bem o Cáceres pra atirar dali. Fernanda Gentil acompanhando os lances do Flamengo, problemas, vários desfalques, né Fernanda? Exatamente Luiz, boa tarde pra você, boa tarde a todos, o Moradice já que quer um Flamengo pra frente, e sem erro, mais uma no Menezes, tem cinco baixas nesse time, pro jogo de hoje, o Chicão tá com incômodo na coxa direita, o Felipe com dor de tornozelo direito, vai lá Luiz. Olha o Borges tocando na direita, Ricardo Goulart, foi travado, Samir chega atirando dali, bora volta no Newton, o jogo começa todo vapor no Mineirão, aí você vê o Everton, trabalhando com o Ceará, Elias tá na marcação, hoje o capitão é o Elias, normalmente quando o Léo Moura joga, ele é o capitão do Flamengo, mas hoje essa mudança também, para a tocada do Guaduco, para o Bruno Rodrigo, sai jogando com o Egídio, ocupando a faixa que tem sol ainda aqui no Mineirão, dá uma energia toda especial aqui o estádio Mineirão, aí o Willian, do lado esquerdo, tentou trazer para o meio, acabou desarmado, saiu jogando o Wallace, tocando na direita para o Léo Moura, acabou perdendo, o Wallace marcando do lado direito, da defesa do Flamengo, e o Samir, que é um quarto zagueiro daqueles, jogou até de lateral esquerdo, tão lado esquerdo que ele é, bora com o Everton Ribeiro, chegou o Luiz Antônio, tentou levantar para o Borges, apareceu bem o Samir para fazer o corte, olha a volta do lado esquerdo, a Fernanda Gentil já já completa, sua primeira participação aqui no futebol 2013, nesta tarde de Brasileirão, aí o Ceará, dá uma pedalada, traz pela meia, tocando com o Everton Ribeiro, jogada para o Willian, devolução para o Ceará, Borges tentou, um toquezinho, na direita ele caiu, que a garra não se deu bem, e na sequência o Daronco está marcando uma irregularidade, o Borges está caído, ele parou o jogo, talvez por conta do Borges estar sentindo um problema na cabeça, ele se choca cabeça com cabeça com o companheiro, com o Ceará, o Ceará também levou a mão na cabeça, olha agora, opa, lá no alto, a gente buscou ali embaixo, porque é ali que acontecem os pênaltis, mas foi na cabeça, está tudo bem com o Borges, ele vai ter que recomeçar com bola ao chão, aí vem aquela velha história, Ceará bem no supercílio, rapaz, ali é louco para sangrar, e normalmente os jogadores, eles estão atendendo aquela sugestão que a gente tem dado aqui na Globo, que os europeus fazem muito, que é devolver a bola diretamente para o goleiro adversário, aproveito e dou boa tarde para o Renato Marcílio. Boa tarde Luiz, boa tarde amigos da TV Globo, Anderson Daron, o gaúcho de Santa Maria, que vem num crescendo, quarta-feira ele apitou aqui Atlético Mineiro e Fluminense, um jogo com alto grau de dificuldade, desgastante, saiu-se bem, não teve nenhuma interferência no resultado do jogo, em que pese algumas reclamações, enfim, vamos ver como é que ele se sai, pega um jogo mais difícil ainda hoje, de grande qualificação, pela situação do Flamengo, das grandes equipes de futebol brasileiro, e do Cruzeiro que lidera o campeonato. Veja a chegada do Lucas, bola vai sobrar com o Cáceres, Cáceres levantando a direita para Rafinha, Rafinha para Elias, buscava a devolução Elias, briga, fica com a bola, aí o Rafinha, tirou bem da marcação, tentou adiantar para o Hernani, aí chegou para fazer o corte mais uma vez, o Dedé, sai jogando na esquerda com o Egídio, o El Moura sai na marcação do Ricardo Goulart, o Egídio fica no chão, e a falta cometida pelo Cáceres, está marcando o Anderson Daronca, vai se levantando aí o Egídio, que foi formado na base do Flamengo, sai emprestado algumas vezes, voltou para o Flamengo, nunca se firmou, como lateral esquerdo do Flamengo. E o Ceará voltou com uma touca, Luiz. É, bateu no supercílio, aí é fatal, né, Guto? Não tem jeito, sangramento acontece mesmo, que é muito, é muito próximo ali a pele daquele osso, né? E nós vamos para a cobrança do William, você vê ali o William para fazer a cobrança. Todo o posicionamento dos, dos grandalhões do Cruzeiro, Newton vai para a grande área, Bruno Rodrigo também, e o Dedé que costuma ganhar todas pelo alto, impressionante Dedé, veja o levantamento, quem subiu para fazer o corte? Foi o Samir, a bola vai sobrar no meio, o toque para Borges na direita, a posição é de impedimento, é o que está marcando a arbitragem. Bom, Fernanda, a gente ia completando suas informações, esse Flamengo com problemas, mas o Mano arrumou as soluções que nós estamos apresentando aí no campo, porque o impedimento, não precisa nem do Marcília, está aí claríssimo. Diga, Fernanda. Então, Luiz, além de Felipe e Chicão, né, que desfalcam o Flamengo hoje, também estão fora o Gonzalez, com a seleção chilena, o Moreno com a boliviana, e o Paulinho foi liberado para casar, filho de Deus, a curiosidade, Luiz, e essa abraçadeira de capitão, no braço do Elias, e não do Léo Moura. Anderson Daronco está marcando agora, uma falta do Gabriel, em cima do Dedé, não sei não, olha só a jogada, não houve nada, não houve nada, o Dedé caiu sozinho, tropeçou, perdeu o tempo da bola, como ele estava muito próximo do Rafinha, o Anderson Daronco foi enganado, não houve infração não. Vamos então, a enquete do nosso primeiro tempo, você internauta, que navega pela grande rede, e participa das nossas transmissões, o Cruzeiro vai manter o ritmo, no segundo turno, qual será a colocação final do time, é uma pergunta simples assim, para você responder, a gente vai dar três opções, lá no Globosport.com, Barra Futebol 2013, campeão, vaga na Libertadores, ou fora da zona de classificação, da Libertadores, são as opções para você, torcedor do Cruzeiro, para você que navega pela grande rede, participa conosco, segundo tempo, a gente faz uma enquete, em relação ao time do Flamengo, já que o Cruzeiro é o mandante, a gente começa sempre, pelo time mandante, vai lá o Egidio, para fazer a cobrança, venha participar, ô torcedor do Cruzeiro, você de todo o Brasil, entre na internet, você que está com a segunda tela, aí pertinho, e participe da nossa enquete, é Globosport.com, Barra Futebol 2013, Egidio na cobrança, faz o levantamento, o Dizinho na primeira trave, num primeiro instante, do Newton, tentou outro toque de cabeça, para a saída do Paulo Vitor, comentarista Globo, é Júnior, aqui no Mineirão, bola já rolando, o jogo começa corrido, olha o Rafinha, vai chegando o Lucas, ele quase ganhou, o bala bateu no Rafinha, e é tiro de meta, que favorece o time do Cruzeiro, boa tarde Júnior. Boa tarde Luiz, boa tarde a todos, nós temos exatamente agora, oito minutos, o Flamengo não conseguiu, trocar três passos, pela dificuldade, que está encontrando, em função da marcação, do Cruzeiro, já quando perde, essa bola, lá na sua, a sua intermediária, saindo, saindo da defesa, quer dizer, é um time muito bem treinado, vai você. Se manda o Willian, do lado esquerdo, Ricardo Goulart mais atrás, é para o Ricardo Goulart, ajeitou para o Lucas, contra o Vasco, ele fez dois gols, de fora da área o Lucas, com camisa 16, bola para o Egídio, tentou a devolução, talvez um toque para ele mesmo, o Willian, outra vez para o Egídio, Leonardo Moura marcando, ele dá no Ricardo Goulart, devolução para o Egídio, jogando o Wallace, foi no carrinho, foi limpo, foi para o baixo, o Wallace jogando do lado direito hoje, foi a escolha do mano, muito por conta da velocidade do Cruzeiro, né Júnior, o Renato é um bom zagueiro, mas é mais lento, por exemplo, o Gonzalez está na seleção chilena. É, e também pelo Samir, né Luiz, que vai fazer essa cobertura do André Santos pelo lado esquerdo, então a dificuldade do Flamengo de sair com a bola lá de trás, ela é muito grande em função dessa marcação, um time muito bem treinado, o time que está, na posição que está, não é à toa, desde o início do campeonato, o Cruzeiro sempre esteve, na zona de classificação, e a enquete vai ser boa, exatamente porque a gente vai ver o campeão do primeiro turno, como vai ter o desempenho no segundo. Até a pouco eu dou uma, não uma dica, mas uma informação para você que está participando da nossa enquete, sobre essa questão do campeão do turno terminar campeão brasileiro, só em 10 campeonatos, só 3 vezes o campeão do turno não conquistou o título de campeão brasileiro, nas outras 7 e o campeão do primeiro turno terminou o campeão brasileiro. É porque você precisa, Luiz, ter, na verdade, uma falta de estrutura muito grande em 19 rodadas, depois de tudo que você fez, depois de tudo que você planejou. Então, a tendência, naturalmente, que mantenha esse bom nível que fez no primeiro turno. O Grêmio, em 2008, foi campeão do turno, o São Paulo terminou campeão brasileiro, o Inter, em 2009, o Flamengo terminou campeão brasileiro, e ano passado, o Atlético Mineiro virou o turno na frente, mas acabou perdendo o título para o Fluminense. Está jogando o Flamengo com o Leonardo Moura. Aí vem do lado direito o Léo, adiantando para a Rafinha. Rafinha protege, vai fazer o cruzamento, foi bloqueado pelo Egidio. Lateral favorece o Flamengo, você vê aí o Hernani, no meio de semana, fez os dois gols do Flamengo na vitória, sobre o Vitória no Maracané, dois gols de categoria por sinal do Hernani. Está pegando confiança, né, Luiz? Aí as jogadas vão começando a acontecer. E o Hernani, na verdade, nesses últimos jogos, vai ter tido um desempenho muito melhor do que o Moreno e todos os outros jogos. O Cáceres tentou, mas não conseguiu, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. o Hora se acompanhando de pertinho lá o Borges. Ricardo Goulart, a bola vai sobrar no meio com o Elias. Elias um pouquinho mais adiantado, né, o Cáceres, e o Luiz Antônio na posição de volantes mesmo, e a gente vê o Elias ali bem no centro dessa linha de três. você gosta, Júnior, do Elias? incontestável do Luiz Antônio ali para o Ander Santo, porque o Everton vive um grande momento. Foi até homenageado com uma placa antes que a bola rolar aqui por aquele gol contra o Flamengo na Copa do Brasil. Uma placa high-tech, moderna. E que gol, hein? E que gol. Exílio na cobrança, Paulo Vítor, agora que comeu, alcança o Ricardo Goulart e agora vai pela linha de fundo. E o Nito está querendo o pênalti. Foi puxado, seu juiz. Nós temos uns 15 pênaltis, umas 8 faltas de ataque a todo lance diária. O Exílio tem uma batida diferente, né, Luiz? Do que normalmente acontece quem é canhoto que vem bater pelo lado direito, né, bateu com a parte externa tentando pegar o companheiro no segundo e tal. Vai jogando aí o Paulo Vítor. O Felipe foi vetado ontem, antes da viagem, no último treino do Flamengo. André Santos. E ele, o Everton Ribeiro. Luiz Antônio. Adiantando para Hernani. Tentou passar do lado direito. Bruno Rodrigo fez o corte. Agora voltou no Cáceres. Aí Leonardo Moura. O campo já, já, já estará totalmente na sombra. Olha o Newton. Se mandando. Veja aí a posse de bola. O Cruzeiro com 74% nesse princípio do jogo. Everton Ribeiro, Luiz Antônio marcando. Everton. Que drible. Cruzamento. Ricardo Boulart. Casquinha do Nel Moura. Foi providencial. E a bola ficou com o Rafinha que sofre a falta marcada pelo Anderson Daronco. O Júnior, hoje a gente está vendo aí o Everton Ribeiro que vive um momento especial, né? E o Cruzeiro que mantém também o mesmo esquema do Flamengo. Uma linha de três. Hoje tem uma mudança. O Júnior Batista está poupado. Jogou três seguintes. Mandou bem. Três jogos. Dois gols. 31 anos. Chegou agora. Está certo, Júnior? É, o Júnior estava, Luiz, parado, né? Há bastante tempo. Quer dizer, três jogos, domingo, quatro, domingo, né? Tem, naturalmente, uma influência em função da questão física, né? Mas, fatalmente, o Júnior vai ser titular até pelo desempenho que teve chegando e, principalmente, por tudo aquilo que já fez nos clubes que o Limpasso foi também na seleção brasileira. E o Ricardo vinha jogando ali antes do jogo, né? A vantagem do Marcelo é essa, Luiz. Ele tem elenco. Ele vai mudar um, vai mudar outro e vai ter sempre o mesmo desempenho. Desarmado que foi o Ricardo Goulart, né? Você viu o garoto do Gabriel. Você viu ali o Ricardo se posicionando. E ele inverte muito com o Everton Ribeiro e com o próprio Willian. O que é mesmo. Eu me lembro que o Muricy Ramalho costuma dizer o seguinte, linha de três meias, quando o time tem a bola, tem que dar uma bagunçada para não ficar previsível. Exatamente. Eu acho que por isso a maioria dos treinadores, quando tem jogadores com essas características e essa qualidade técnica, eles fazem essa meio bagunça, né? Que é para poder chegar dentro do jogo e ter o objetivo final. O Flamengo está um pouco mais rígido. Rafinha está sempre ali que na direita. Ele tenta chegar até a linha de fundo acompanhado pelo Bruno Rodrigo. É só a reposição de bola que favorece o Cruzeiro. E logo mais, no nosso Domingão do Faustão, Daniel, comemorando 30 anos de carreira, cantando seus maiores sucessos. Grande Daniel. Além de ser o cantor que é, é uma daquelas figuras que a gente conhece e passa a admirar como pessoa, como ser humano, como profissional. Grande Daniel. Faustão recebe Daniel. 30 anos de... Parece outro dia que eu ouvi a primeira vez o Daniel ainda cantando com o falecido João Paulo. Daqui a pouco, Domingão do Faustão está de arrepiar hoje. Logo depois do futebol. Aí o Dedé. Mais um levantamento lá na esquerda. Ricardo Goulart tentou o toque de cabeça, a bola no peito do Luiz Antônio. Hernani. Dedé na marcação. Hernani com o Dedé. Levou a melhor o Dedé, mas tocou por último mesmo. O lateral é do Flamengo. É um hábito do jogador para você ficar apontando na hora do lateral. Isso que ele tem total convicção. O Manu está levando uma advertência aqui. É, o Manu foi reclamar, Fernando. A gente está mostrando aqui a imagem. E o Daronco acabou de dizer eu apito. Foi. Ele estava sentado no banco de reservas, levantou, foi com toda vontade para cima do árbitro e o árbitro veio aqui na linha lateral e deu uma advertência verbal nele. A gente está vendo ali. E o toque por último ali do Hernani. Se é o Daronco que vai para a academia ficar mais ou menos umas oito horas por dia puxando o ferrinho, está relaxado, está tranquilo. Vai lá brigar pela posse de bola está forte, o Daronco. A bola fica com o Luiz Antônio. Está aí, Luiz Antônio. Joga sobre o gol do Cruzeiro. Luiz Antônio meio que vai indo, vai indo, mas ganhou a condição titular, seja de primeiro volante, seja de segundo, seja de lateral. Virou o décimo segundo no mínimo, né, Júnior? Luiz, é um dinamismo muito grande. O Luiz tem condição, condição técnica. É um jogador que pode atuar em diversas posições ali no meio campo e leva uma vantagem em relação aos outros que é exatamente a questão da juventude. Eu estava procurando ali, talvez até a Fernanda consiga ver o que é que o Mano estava reclamando, né? Porque na jogada não teve nada assim para poder ele levantar daquela forma como ele levantou. Passa errado do Everton Ribeiro. O chutão do Wallace também foi meio errado, digamos assim. Bola ficou no William. Iniciativa toda do Cruzeiro, Everton, passou errado, André Santos fez o corte. Aí sai jogando com o Cáceres. Mais atrás o Wallace. Na direita, Leonardo Moura. É o Brasil inteiro se ligando nas emoções do Brasileirão. São imagens do novo Mineirão para você. Há um brinco novo Mineirão. 0x0 Cruzeiro e Flamengo. Está vendo, Luiz, nessa imagem agora? A gente está vendo como é que o Cruzeiro está bem compactado. Olha os três meses que a gente vive falando. O único homem que ajuda um pouquinho é o Jorge. Fica fora da marcação. Já roubaram a bola. Roubada do William. Na esquerda, Ricardo Moura. Na direita, Everton Ribeiro. Devolução para o William. Bateu cruzado. Pão do Victor. Ele caiu para fazer a defesa. O chute saiu meio mascado. É a roubada do William e aí você pega a defesa toda se remontando. Veja que o Cáceres chega atrasado e o William não pegou legal na bola. O chute saiu fraco. Ele tinha o Ricardo Moura como talvez a melhor opção já que o Borges no meio estava marcado. Luiz. Dica, Fernanda. O Júnior pediu para apurar aqui. Descobri que no lance que o Mano reclamou o Dedé estava caído ali no chão com algum jogador do Flamengo que eu não me lembro bem. Se era o Hernani ou o Elias. Então, o Hernani. Aí o Mano queria a falta em cima do Hernani. É, eu fiquei com essa impressão que ele só poderia ter reclamado de falta porque o lateral não havia nenhuma dúvida. uma falta que não houve e uma reclamação mesmo que tivesse acontecido absolutamente desproporcional. Sai jogando o Flamengo com o Wallace. Aí Luiz Antônio. De novo no Wallace. Olha o comprometimento do Cruzeiro. Você está vendo aí o Borges. Ele é o último homem em relação ao ataque, né? E a marcação toda se posiciona e o Flamengo rifa a bola. O time do Cruzeiro, um time daqueles... Não é muito normal isso, né? Mas é um time que se encaixou muito rápido, né? O espírito do esquema de jogo do treinador, da forma como tem que se mexer, de ocupação de espada. Não é por acaso que o Cruzeiro está aí na boa. Não é, Luiz. E tem o aproveitamento das características dos jogadores, né? Você vê o caso do Nido. Está aí o Marcelo, né? O caso do Newton está aí. Esse que está com a bola, né? Ele se encaixou nesse esquema que se dá, entendeu? A possibilidade até mesmo de aparecer lá na frente num ataque não somente das bolas paradas, mas numa jogada surpresa. E o interessante, Luiz, Júnior, é que não é um trabalho tão longo, né? O Marcelo chegou no início da temporada e o Cruzeiro contratou para esse ano 19 jogadores. Boas contratações, né? Jogadores bem escolhidos, digamos assim. Olha o Newton fazendo o levantamento para o Ceará na linha de fundo e cruzamento buscando o Borges. Samir aparece com a canhotinha para fazer o corte. Samir jogou de titular, você está vendo aí o garoto Samir. no jogo contra o Criciúma que o Flamengo até venceu. E cheio de gritar com a defesa, está posicionando o time ali o garoto Samir. Em 18 anos apenas formado na base do Flamengo. Ceará arremessando, olha o Borges, a bola passa e Paulo Vitor vai lá para ficar com ela. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. E você continua participando da nossa enquete que posição vai terminar o Cruzeiro, o campeão do primeiro turno. Será campeão brasileiro? Vai conseguir uma vaga na Libertadores ou ficará fora da zona da Libertadores? clubesport.com barra futebol 2013. No segundo tempo faremos uma enquete que vai ter como mote o time do Flamengo, mas que claro, vale a participação de todo mundo, né? E você que não é nem cruzeirense nem rubro-meiro, o que acha que pode acontecer com a posição final do Cruzeiro? Participe da nossa enquete. Ceará, aí Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Luiz Antônio marcando, André Santos na sobra, Everton saiu com bola e tudo pela lateral. Exclusivo, o Fantástico de hoje vai mostrar documentos ultra secretos que comprovam a Petrobras, a maior empresa brasileira, foi espionada pelo governo americano. É no Fantástico logo depois do Domingão do Faustão com a Renata Cerebelli com o Tadeu Schmidt no Fantástico. Luiz Antônio Vida buscando Rafinha. O passo não foi redondo não, mas o Bernardo Moura está com todo o espaço do mundo para sair da organização. realizando o time do Flamengo ali pela direita. Luiz Antônio. Gabriel se movimenta do lado esquerdo. Já recebe. André Santos passa, Everton Ribeiro está na marcação. Aí o André, devolução para o Gabriel. Enventou o drible, Everton Ribeiro parou, Gabriel está no chão e o Darongo está marcando a falta em cima do Gabriel. Aí a revelação do Bahia no ano passado, o Everton Ribeiro não gosta da marcação não, faz ponderações e a gente está revendo o lance de pertinho ali. Gabriel escorregou? Ele escorregou, mas depois houve a falta. Ele não conseguiu da sequência ao lance em função da atitude do jogador do Cruzeiro. Acertou o Darongo. E vem cobrança de André Santos. Gabriel também está posicionado. Você está vendo o número de faltas, cinco cometidas pelo Cruzeiro, seis pelo Flamengo. Vai lá para a cobrança André Santos ou o Gabriel. Gabriel talvez para a bola com a curva na direção do gol. O André com a curva ao contrário já que é canhoto. Samir se posiciona na área. O Wallace também vai. O Gizabra chama a atenção de todo mundo ali porque aquelas oito faltas e quinze pênaltis continuam acontecendo em cada lance de bola parada. Claro que agora a bola ainda não estava em jogo. Gabriel passou pela bola. André Santos faz o levantamento. Dedé cortou a bola. Caiu no Samir. Tentou para o Wallace. O Wallace não domina. Chegou rasgando o Egídio e tirando dali. Bola volta no Luiz Antônio para Elias. Levantou para o Gabriel. A bola é ótima. Gabriel domina do lado esquerdo. Ceará marcando. Ceará faz o bloqueio com a sua toquinha de natação. O sujeito que sacou que a toquinha de natação era a melhor solução para curativo na cabeça. Ficou rico. Cabra é bom. É inteligente esse. O que é perfeito, né? Porque não sai. Você bota só a suturazinha na parte ferida e pronto. Luiz Antônio. Claro e o para o chute. Bateu para o gol. Pegou bonito. do Globo. A gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. São alguns dos momentos do jogo que você vai curtindo na Globo. A transmissão reconhecida internacionalmente das mais completas entre todos os esportes é o time da Globo levando sempre o melhor para você com as câmeras espalhadas. Parece simples, né? os nossos recursos tecnológicos mas é preciso ter recurso humano para escolher o ponto certo da colocação do equipamento da câmera e ter gente de ótima qualidade também para estar ali conhecendo o esporte para fazer o melhor trazer a melhor imagem ter a percepção do que está acontecendo. Venha curtir com a gente. É o Brasileirão. É a seleção brasileira. Olha o Everton Ribeiro lançado com muita força saiu o Paulo Vitor para fazer a defesa. E no segundo semestre além da seleção e do Brasileirão tem a Copa do Brasil. Cruzeiro foi eliminado pelo Flamengo que no dia 25 de setembro estreia nas quartas de final bota fogo e Flamengo no Maracanã promessa de casa cheia e de muita rivalidade. E além de Corinthians e Grêmio por exemplo é um outro confronto. O Vasco enfrenta o Goiás e por aí vai. William Egídio recuperação do Leonardo Moura recuperação do Leonardo Moura Copa do Brasil só completando temos também Atlético Paranaense e Inter um outro grande jogo o Atlético faz uma campanha memorável no Brasileirão e o Inter já encostou na ponta. Léo Moura Rafinha Hernani se desmarcou ele cruzou Hernani brigou parou tentou dominar com ele o Newton os dois caem o Juiz estava pertinho mandando seguir sai jogando o Cruzeiro com o Ceará Everton Ribeiro a evolução não foi legal foi no chão o Everton Ribeiro Juiz está marcando a falta sobre ele Elias agora dá uma bronca no assistente no Emerson de Carvalho fica caído aí o Everton Ribeiro a gente está revendo a chegada do Elias e aquele lance na área do burocador não não o Newton choque choque a bola tinha escapado já do Hernani e vinha o Newton e houve o choque os dois procuram o corpo um do outro o lance é absolutamente normal acidental e aí depois o Everton a gente viu que o Elias chega meio que acossando mesmo tentou ocupar o espaço mas não consegue o Juiz entendeu que foi normal e o lateral foi cobrado agora o Paulo Vitor nossa de canhota Paulo Vitor jogou pela linha de fundo mais uma vez Samiri Borges é puxa pra lá e puxa pra cá tem um do chamado puxa puxa aquele que gruda é mais ou menos o que está acontecendo aí torcedor do Cruzeiro vem com o time tenta crescer com o líder do Brasileirão William vai lá pra fazer a cobrança Dedé Bruno Rodrigo Newton são os mais altos e provavelmente os melhores cabeceadores além do Borges que não é alto o Borges tem 1,76 mas se posiciona muito bem veja que o Horace fica no Bruno Rodrigo o Dedé marcado pelo Samir e a cobrança do William William faz o levantamento vai subir o Dedé na segunda trave ele cabe e é show impressionante o Dedé o sujeito sobe com ele sabe que ele consegue tocar na bola ele tem uma boa impulsão né Luiz ele sabe se colocar muito bem e principalmente tem o tempo de bola que a gente diz né quando ela vem chegando ele sabe exatamente como tem que pular ou com a perna de apoio a direita ou então a perna esquerda quando ele tá envolvido só porque eu fui elogiar a toquinha o pessoal tá tendo que botar uma faixa azul na cabeça do Ceará acho que não deu conta o curativo ali dentro porque não pode ficar sangrando o jogador com sangramento tem que deixar o campo de jogo pra fazer uma cintura ou então deve ser substituído só uma determinação aí de uns 15 anos pra cá da FIFA em função de doenças transmissíveis o sangramento acabou sendo digamos assim analisado desta forma Newton chegou bem pra fazer o quarto o André Santos Gabriel dá um totózinho pro Hernani Newton se enroscou com o Hernani no desespero do Hernani o Hernani meteu a mão na bola e marcou o toque dele ele achou que haveria a marcação da falta sobre ele nesse lance aí ó só que não é ele que tem que captar né Ceará tentou o drible André Santos Ceará traz pra perna esquerda faz o cruzamento exagerou o Ceará agora passa na frente da área do Flamengo vai sobrar com Leonardo Moura 28 minutos do primeiro tempo esse empate o Cruzeiro vai indo a 38 pontos se mantém na liderança independentemente de qualquer resultado que role na rodada deste fim de semana o Atlético Paranaense por exemplo que é terceiro enfrenta o Vasco em São Januário às 6 e meia o Botafogo que tá ali com os mesmos 33 pontos do Furacão recebe o Botafogo enfrenta o Criciúma jogando lá no Heriberto Wilson em Santa Catarina no interior catarinense Luiz Antônio poupa a bola pra André Santos Delia se manda vai lá pra boca do gol André tentou o cruzamento o Ceará desvia ela bateu na cabeça do Ceará o André queria um toque mas bateu na cabeça e foi pela linha de Fondegas Canteio agora tá pra ver melhor tô esperando uma oportunidade eu não tô gostando não gostei dizendo do uniforme do Fábio acho que o Arco deveria pedir pra trocar em relação aos jogadores do Flamengo o contraste tem que ser completo camisa calção e meios escanteio que Gabriel vai na bola ele fez o levantamento dizinho do Hernani junto com ele subiu o Bruno Rodrigo a bola vai saindo o toque por último do zagueiro aí o Fábio além da camisa ter esse tom assim vermelho é um laranja mas ele tá de calção preto azul bem escuro e isso confunde mesmo mas o Daron pra ele entender que tá tudo bem uma doação que se viu obrigada a fazer a falta do Willian perdeu mais uma bola pro Willian Willian que apareceu jogando no Guarani de Campinas teve uma passagem no Figueirice mas aconteceu mesmo com o Político no Figueirice ele foi bem também e depois foi pra Ucrânia e agora tá aí repatriado pelo cruzeiro líder do Brasileiro Lucas Bebe com o Fábio vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando hoje pela manhã o grande prêmio da Itália do Fórmula 1 vitória de Sebastian Vettel sexta vitória do Vettel líder do campeonato mundial Alonso foi segundo Felipe Massa foi quarto próxima etapa grande prêmio de Singapura aquela corrida que é de noite bem legal estupenda iluminação do circuito de Singapura falta sobre o Ricardo Goulart cometida pelo Rafinha ele foi abraçando o Ricardo Goulart abraçando 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 atrapalhou ponto e o juiz marcar a falta olha lá para a fazenda cobrança o Egito de novo o cruzeiro tem essa bola para ser levantada na área torcedor vem com o time Bruno Rodrigo na segunda trave Newton vem pelo meio levantamento olha o Newton saiu Paulo Vitor bola voltou Everton Ribeiro Paulo Vitor joga para escanteio que chute e que defesa o chute é espetacular que é difícil para caramba a bola vem velocidade ele pegou não foi nem bate pronto quando ela quicou ele já chegou foi em cima dele se vai para um lado acho que isso é complicado para o Vitor e a nossa microcâmera mostrando todo o movimento e a massa cruz ele incentiva o time é mais um escanteio que o William vai para a cobrança já está autorizado o William Dedé Newton Bruno Rodrigo levantamento subiu o Dedé subiu com ele o Bruno Rodrigo mas o Juiz está marcando uma falta em cima do Samir Globo a gente se liga em você Skol novas garrafas que viram objetos de decoração a gente está revendo aí o Bruno Rodrigo no Samir do 33 no 33 e a falta foi marcada Revenge hoje logo depois do Fantástico assando a batata dos Grayson a sede de vingança de Amanda Clark continua hoje em WeVend a cada domingo melhor Leonardo Moura pela direita mais atrás agora quem recebe é o Cáceres Cáceres adianta para o Léo está esperando a gente faz antecipação ganha arma o contra-ataque do Cruzeiro esperto Elias voltou e tomou a bola do Everton Ribeiro aí Gabriel Hernani passa do lado esquerdo Gabriel tenta o passe na ponta a bola do Gabriel para o Rafinha Rafinha deu um toque de cabeça mais à frente Rafinha é muito pequenininho tem 1,68m se tem 10 centímetros a mais ele mata a bola no peito lateral para o Flamengo Leonardo Moura arremessando para o Cáceres direto para as mãos do goleiro Fábio o Cáceres nós sabemos ele tem uma dificuldade tremenda de fazer esse tipo de jogar não dá para ter consciência e buscar o companheiro que sabe executá-la melhor Júnior é o ideal né Luiz ele faz a função dele que é de desarme e bem quando tem que passar a bola aí é uma dificuldade muito grande Corinthians e Náutico Coritiba e São Paulo os outros jogos que acontecem simultaneamente a Cruzeiro e Flamengo 0 a 0 por enquanto nada de drito de gol na tarde de domingo William voltou para o Ricardo Goulart tentou até olha a bolinha aí Ricardo Goulart William William deu um toque de presente para Leonardo Moura deu um ar da graça a bolinha e é gol do Coritiba Alex está de volta o Alex jogou já no meio de semana contra o Botafogo tudo mas não estava naquela forma inicial depois da contusão está voltando faz 1 a 0 sobre o São Paulo São Paulo vivendo um drama poderoso em relação ao rebaixamento perdeu do Cristiúma em casa na última quinta-feira Paulo Otório resolveu poupar alguns jogadores logo no jogo contra o Cristiúma hoje digamos vai dando a lógica Curitiba jogando em casa brigando pela parte de cima da tabela recebendo o São Paulo e agora a falta que favorece o Flamengo Globo a gente se liga em você Johnson e Johnson Listerine dentes três vezes mais brancos esse é o Ricardo Goulart aí o Newton revelado pelo Corinthians o Newton teve uma passagem no Vasco e depois foi buscar na justiça o seu atestado liberatório por falta de pagamento e veio para o Cruzeiro Gabriel subiu o Ceará para tirar agora vai ficar com Everton Ribeiro que enganou bem o Elias agora tocado ali no meio quem recebe é o Ricardo Goulart o Ricardo Goulart domina traz para o pé direito tocou mais atrás no Everton Ribeiro Hernani está na marcação do Everton fez a falta pressionou já atrapalhou o Everton Ribeiro talvez não fosse necessário fazer a falta toque do Léo Moura é mais um lateral para o Cruzeiro aí o Egídio arremessando Everton Ribeiro tem apenas 23 anos o Everton Ribeiro fez 24 corrigindo fez 24 dia desses tabelinha na esquerda com o Egídio rola mais atrás Lucas a bola passou sobrou com o Newton na direita é Ceará chega na marcação o Gabriel o Ceará toca curtinho para o Newton o Newton busca as opções escolhe o Egídio do lado esquerdo Egídio cruzamento ainda tentou o domínio chega a Caceres para fazer o corte não houve nada a bola volta com o Egídio e na dividida o Ju está marcando a falta em cima do Hernani e acho que vamos ter o primeiro cartão amarelo do jogo para o Egídio Renato Marcini foi o primeiro o primeiro lance olha só ele tranca e aí com a perna com a perna direita engancha propositadamente faz uma falta mais dura saiu do diapasão do jogo mostra o cartão para que o árbitro estabeleça um limite para os jogadores dentro do campo está certo e logo mais no Faustão Bruna Marquezine Carol Castro e Thiago Abravanel falam de suas experiências na dança dos famosos e como estão os preparativos para a grande final da dança 2013 é no Faustão é logo depois do futebol portanto um gol para o Coritiba Coritiba 1 a 0 sobre o São Paulo os outros dois jogos Corinthians e Náutico e aqui 0 a 0 show do intervalo trazendo para você os lances os gols dos jogos do domingo aí a chegada do Samir Lucas para o Newton Bruno Rodrigo deu uma despachada na ProTax subiu o Borges Luiz Antônio cortou agora ficou no Ricardo Goulart aí Newton de novo no Ricardo Goulart entregou boa bola para o Inan devolução não foi legal Gabriel recebe vai para cima da marcação do Ceará trabalha com o Hernani demorou para passar o Hernani ele já tinha o Elias ele sofreu a falta do Dedé ele já está matando mas o Elias passou exatamente do lado direito o Hernani demorou um pouquinho olha o Elias passando lá e o Dedé fez a falta afinal os dois zagueiros estavam distantes da área não sei se foi o caso mas que passa pela cabeça do Beck estou longe do gol e tal vou dar uma arrumada de falta é a tal da falta tática ele sente que vai ter dificuldade não só ele como companheiro nessa situação que o time estava saindo errou o passe ele preferiu fazer a falta até mesmo poderia ter levado o cartão amarelo pela forma como ele fez a falta o Renato pode falar isso depois vai lá André Santos para a cobrança da falta ele e o Elias a falta favorecendo o Flamengo que vai todo lá para a boca do gol André Santos levantamento sumiu para fazer o quarto e o Ceará caiu o esparadrapo que estava lá sob aquela faixa azul ele está procurando deu uma olhadinha vai lá buscar o esparadrapo opa achou vai botar pegar uma gase que está ali o algodão é uma gase ou um algodão alguma coisa do gênero para conter o sangramento o garoto não mostrou o cartão ali porque não foi uma falta dura como disse essa falta tática então como não ultrapassa aquele limite de violência deslealdade fair play e mantém a advertência verbal Leonardo Moura traz bem a bola pela diagonal Léo botou na direita para o Rafinha olha é um lance difícil o Hernani me pareceu impedido assim de uma forma mais clara a Nadine que você vê no detalhe marcou o impedimento do ataque do Flamengo que o Renato Macílio vai dizer para a gente se houve ou não o Ceará está embaixo mas estava a minha dúvida era em relação com o Ceará estava em relação com o Ceará mas acertou o William Wallace tirando dali Elias e a falta do Lucas Silva sobre ele Luiz a gente está vendo que a defesa o sistema defensivo do Flamengo até está se comportando bem posicionado estão procurando antecipar o problema é tudo quando recupera essa bola que não tem a jogada agressiva a jogada de contra-ataque para deixar pelo menos a defesa do Cruzeiro preocupada quer dizer rouba essa bola mas perde ao mesmo tempo sem criar nenhuma jogada para colocar vai você Léo Moura jogada de desafogo que é para poder a defesa respirar senão ela fica pressionada o tempo todo como está acontecendo desde o início do jogo William Ricardo Dular devolução para o William linda bola para o Everton Ribeiro bateu para o gol joga direita do Paulo Vitor eu achei que ele ia devolver para o William porque na hora que ele deu o toque o William saiu completamente livre pensei também mas ele está cheio de confiança vamos ao resultado da nossa enquete o Cruzeiro do Everton Ribeiro na opinião dos nossos internautas o campeão do simbólico do primeiro turno olha 54% acham que o Cruzeiro vai ser o campeão brasileiro 29% entendem que vai pegar uma vaga na Libertadores e 17% que é um empenho percentual alto eu acho que é de torcedor do rival do arquivo que votou galera do galo participando com a gente que deve ter votado porque praticamente Luiz com esse desempenho que teve no primeiro turno dificilmente precisa que dê tudo errado nesse segundo turno clubesport.com barra futebol 2013 no segundo tempo uma outra enquete aí tendo como como base da nossa enquete o lado do visitante o lado rubro negro lateral que favorece o Cruzeiro tem lógico que o Júnior fala tendo que o atleta já está classificado de Libertadores não quer que o Cruzeiro participe rivalidade sadia que faz só bem para o futebol está jogando Luiz Antônio na direita Leonardo Moura outra vez Luiz Antônio Gabriel André Santos se manda do lado esquerdo Gabriel viu e passou Dedé vem na marcação André Santos faz a falta sobre o Dedé Globo a gente se liga em você Vivo cobertura que chega onde outras não chegam e de segunda a sexta 7h15 da manhã as primeiras notícias no Bom Dia Brasil Chico Pinheiro Renata Vasconcelos 7h30 da manhã pelo lado de Brasília nós temos o Bom Dia Brasil e dentro do Bom Dia Brasil nosso Luiz Ernesto Lacombe com as notícias os gols os lances do esporte para você Ricardo Goulart Samir cedendo o lateral que favorece o Cruzeiro Marcelo gritando com o time pedindo a movimentação ali do lado direito conversando diretamente com o Willi e com o Everton Ribeiro e o Ceará que arremessa lá dentro da grande área arremessou saiu o Paulo Vitor Rafinha tira dali Bruno Rodrigo põe a bola para o Ceará Ceará recebe do lado direito e toma o cruzamento para o corte do Samir a bola volta na direita com o Newton Newton protege tenta a jogada de Vidal acaba desarmado o Hermano e fica com a bola vem na fogueira ali para o André Santos o André Santos para o Elias está todo mundo marcado aí o Elias dá uma desafogada ele escolhe o passe para o Leonardo Moura já passa na cabeça do cara que conhece vai ter alguém lá do outro lado já tem alguém lá matematicamente não tem jeito e se está um lado todo aglomerado fatalmente no outro lado tem gente sobre ele o Egito fez uma roubada linda em cima do Rafinha e depois perdeu e a bola para o Hernani está voltando no impedimento ele deixou para o Gabriel é um lance que o Hernani está descuidado na frente muito bem marcado pela Nadine é muita tensão da Nadine olha lá Macílio como ele está a faixa e agora olha o que ele faz sai da posição de impedimento para buscar a bola no momento que a bola ele é passada ele está irregular correto auxiliar mais um minuto diga Fernando o mano na hora levantou aqui foi lá olhou para a Nadine assim ó com o dedo fazendo negativo direcionado lá para ela dizendo que não é agora aqui com os braços abertos disse ele não participou não era para ele a bola ele deixou a bola passar para o Gabriel como não era para ele não tem razão mano merece sai jogando pela direita o Ceará por sinal toda hora sai da hora técnica alguém vai ter que chamar atenção Lucas na esquerda buscando Egito que bolão de Lucas Egito no fundo cruzamento toque de cabeça do Borges sobre o gol que bola agora que nós tivemos do Lucas uma virada espetacular o Borges foi na Nadine o Egito cruzou foi o Samir vendo que tocou escanteio é o lançamento não é somente fazer o lançamento você vê que ele fez o lançamento já colocando o companheiro para fazer o cruzamento e o Egito chegou bem para fazer enlouquece a torcida azul no Mineirão Everton Ribeiro fez o levantamento subiu o Bruno no travessão o Newton que cabeceou essa bola explodiu na junção da trave com o travessão não dava nem para o Elias e nem para o Paulo Vitor olha onde vai a bola ficou se lamentando o Newton um minuto já já o show do intervalo chegando em um minuto o show do intervalo vai começar com os nossos repórteres você tem agora as informações na hora das seis finalizações do Cruzeiro contra apenas duas do Flamengo e na pós-te-bola o Cruzeiro segue com com domínio 56 a 44 aí nos percentuais Elias falta sobre ele pode ser o último lance do primeiro tempo aí o Daronco marcando a falta que favorece o Flamengo mais um hábito da geração dos gaúchos que tem produzido bons árbitros ao longo dos anos um deles inclusive aqui do meu lado o senhor Renato Marcini obrigado pela parte que me toca Hernani roupasse Dedé recupera saiu jogando mal Luiz Antônio últimos segundos do primeiro tempo Luiz Antônio para André Santos André Santos dominou tentou para o Hernani Dedé tentou antecipação agora espirada ficou com o Ceará que tira dali contra-ataque do Cruzeiro Borges totózinho de cabeça mas Samir chega tirando dali no momento em que Anderson o Sondarão com a pita fim de papo no primeiro tempo no Mineirão zero para o líder Cruzeiro zero para o Flamengo nosso show do intervalo começa com os nossos repórteres ali à beira do gramado respeitando o palco de jogo o Guto Rabelo e a Fernanda Gentil abrindo o show do intervalo Luiz estou aqui com o Everton Ribeiro que antes do jogo recebeu uma placa por causa daquele golaço contra o Flamengo pela Copa do Brasil agora hoje parece que está mais difícil entrar na defesa rubro-negra sim, tem um time que está querendo jogar e outro só se defender segura a bola o tempo todo para bater as fotos laterais mas estamos bem estamos em cima já quase fizemos segundo tempo tem que manter essa pegada para poder fazer o gol obrigado Everton Fernanda Guto, por outro lado estou aqui com o Elias que foi o carrasco do Cruzeiro na Copa do Brasil Elias 0x0 nesse primeiro tempo quem gostou mais dessa primeira etapa o Cruzeiro ou o Flamengo? acho que os dois os dois criaram chance o Cruzeiro já chegou mais contundente no ataque mas a gente vem aqui com a proposta de controlar o jogo estamos conseguindo e às vezes a gente vai lá dar uma espetada vamos ver se no segundo tempo a gente melhora ali na armação para tentar fazer um gol obrigada boa sorte Luiz muito bem Fernanda Gentil Guto Rabelo são os nossos repórteres algumas das imagens do primeiro tempo aqui no Mineirão no futebol nós temos nas emissoras de televisão ao longo da vida dos anos programas que se notabilizaram pela famosa mesa redonda você que se liga no show do intervalo nós estamos de volta ao Mineirão presença boa de público o Cruzeiro está em paz com o time que é líder do campeonato brasileiro mas por enquanto o Cruzeiro vai empatando em 0x0 com o Flamengo aqui no Mineirão seis e meia da tarde Vasco e Atlético Paranaense Criciúma e Botafogo final o Atlético Paranaense e o Botafogo times que estão aí brigando pela parte de cima da tabela eu estou aqui com o Júnior vamos então analisar os melhores momentos desse primeiro tempo de 0x0 Cruzeiro e Flamengo Júnior a gente vê inclusive pela entrevista do Heberto e do Elias que as propostas de jogo é realmente aquela que a gente viu a iniciativa do Cruzeiro e o Flamengo tentando se recuperar o Flamengo errando na saída de bola e isso proporciona uma dificuldade muito grande porque normalmente e naturalmente a defesa vai estar desorganizada não vai estar bem posicionada o Flamengo teve dificuldade principalmente na saída dessa bola na transição dois bons chutes esse foi um deles do Luiz Antônio todas as jogadas de fora da área não consegue levar essa bola e deixar pelo menos o Hernandes em boa situação para finalizar boa saída do Vitor depois desse chutaço do Everton que por sorte dele a bola foi em cima dele que a gente vai ver inclusive depois a velocidade que atingiu esse chute jogadas muito aqui por esse lado em cima do André Santos achei o que a gente comentou que ele poderia ter devolvido para o Willian que o Willian iria entrar praticamente livre para a cabeçada do Newton bom posicionado é uma das virtudes dele essa boa cabeçada você vê o movimento que ele faz e se ela vai um pouquinho mais embaixo não dava chance nem para o Paulo Vitor nem para também o Elias que estava ali posicionado super tiratema o Júnior escolheu aqui para a gente lances para a gente mostrar através do super tiratema vamos lá o primeiro é o chute do Everton Ribeiro a dificuldade Luiz no chute é que chama atenção não é fácil você chutar e a distância olha a velocidade 104 como eu disse se ela vai um pouquinho pular dificilmente o Paulo Vitor iria conseguir chegar e o outro Júnior qual foi? isso aqui a gente vai ver a boa marcação que o Cruzeiro faz compactando seu time dificultando a saída de bola do Flamengo você está vendo vai juntando todo mundo está vendo está bem posicionado aqui tem sempre uma cobertura tem sempre alguém esperando se for driblado o companheiro chega para dar uma cobertura para dar aquela ajuda Renato Macíria vem aqui você chamou atenção no primeiro tempo é por conta do Mano Menezes romper a sua área técnica algumas vezes a primeira foi por conta de uma reclamação que ele teve de um lance que o Dedé pode ter se feito falta no Hernani o lance é esse aí o lateral era realmente do ele reclama que aquele braço teria prejudicado a sequência da jogada do Hernani mas independentemente disso a forma como ele sai a maneira como ele se dirige ele vem quase dentro do campo está a um metro de distância essa linha a linha da área técnica mas a regra fala até olha já está recebendo uma madura antes de um não é do lance ainda de novo olha ali essa área técnica a regra fala até um metro a minha sugestão aos administradores dos estádios públicos ou privados que coloquem a área técnica a dois metros a três vai ficar mais longe vai constranger ele violar a regra do jogo vai ficar de uma forma escancarada e assentosa não é obrigado a ficar um metro é até um metro tudo pronto vai começar o segundo tempo no Mineirão autoriza Anderson Daronco bola rolando está valendo o segundo tempo para Cruzeiro e Flamengo por enquanto zero a zero Luiz diga Cruzeiro mexeu Marcelo Oliveira estava preocupado com o cartão amarelo que recebeu o Egídio porque o Rafinha estava forçando muito em cima dele então o Marcelo tirou o Egídio número 6 e colocou o Mike 32 o Mike é lateral direito e vai jogar na posição dele o Ceará foi deslocado aqui para a esquerda é o Mike que é uma revelação é um garoto muito veloz do ponto de vista ofensivo o Cruzeiro ganha ainda mais nessa saída pelo lado direito Luiz Oi Fernanda Flamengo volta ao mesmo eu perguntei para o Mano por que a abraçadeira com o Elias ele falou que estava com muitas dores musculares e precisava ganhar um incentivo um gás a mais ele falou foi um carinho que a gente fez nele dando essa abraçadeira essa responsabilidade para ele hoje turbinando emocionalmente o Elias caiu o Bruno Rodrigo Everton chega Rafinha tocando essa bola para a lateral caiu o levantamento para o Borges o Borges tentou para o Everton bateu o jogo pela linha de fundo e a bola ainda desviou é escanteio que favorece o Cruzeiro na pela direita vai lá o William para fazer a cobrança é o comecinho do segundo tempo para você você vê aí o Everton Ribeiro se posicionando de novo de novo nós temos o Bruno o Newton e o Dedé os grandalhões do Cruzeiro o William vai na cobrança do escanteio levantamento subiu a bola voltou no Dedé tentou a finalização explodiu no Rafinha e o Leonardo Moura dá um chutão lá para o ataque aí chega o Mike Mike vinha jogando como titular no time do Cruzeiro exatamente contra o Flamengo na Copa do Brasil no jogo aqui do Mindana olha que bolão para o Ricardo Goulart Paulo Vitor sai o foi driblado está no chão e vai ser punido com o cartão o Ricardo Goulart o garoto ele estava do lado do lance é aquela história da responsabilidade do juiz Paulo Vitor sai veja que o Paulo Vitor recolhe as pernas o Paulo Goulart passa ele vai passar resvalando no Paulo Vitor nós temos olha só outra imagem ele passa resvalando no Paulo Vitor e aí toca a perna dele com a perna dele mesmo mas a interpretação se o lance é lícito ou não é de Renato Marcílio eu achei que não houve a penalidade máxima como você falou passa resvalando agora eu também não mostraria o cartão amarelo ele não caiu por tentar fraudar a arbitragem por tentar enganar o árbitro ou seja deixa o lance seguir porque não houve nada simplesmente aí Leonardo Moura esse é Cáceres e no jogo lá na esquerda para o Gabriel André Santos comecinho do segundo tempo aqui no Mineirão para você Luiz Antônio Leonardo Moura pedindo Rafinha deixou bola passa mais tocada pelo Ceará espirada fica com Everton Ribeiro aí o Ricardo Goulart Milton e aí o Mike se manda pela direita o Mike Borges pedindo o Goulart também ele prefere trabalhar com o Willian André Santos está marcando o Willian faz o corte o André Santos a bola cai no Gabriel 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 para Hernani Hernani apareceu pouco no jogo hoje a disposição é a mesma briga o tempo inteiro mas está isolado você vê que ele está sempre entre o Dedé e o Rodrigo dificilmente ele consegue pegar uma bola livre a não ser quando ele cai lá para o lado esquerdo o lado direito da defesa do Cruzeiro estamos na última rodada deste primeiro turno o Borges vai briga pela bola que espirada cai no Rafinha Rafinha para Elias Elias devolve no Rafinha Rafinha tem o Hernani se mandando Rafinha tenta o lance individual boa jogada para o Hernani bateu travado pelo Dedé só porque a gente falou a bola chegou no brocador o lance do Rafinha perfeito né e depois o Dedé que tem esse poder de recuperação impressionante ele vai chegando chegando, chegando e quando o Hernani vai bater o Dedé já está no lance para cortar ele vai na intuição sabendo que para o o Caçares tomou o cartão amarelo naquele contra-ataque que ele parou o Everton exatamente ele esperou a primeira paralisação do jogo para mostrar o cartão para o jogador do Flamengo aí o Dedé quando ele sente que o Hernani já está armando para chutar o que ele faz ele se coloca na frente para evitar a finalização do jogador do Flamengo vai lá o Rafinha para a cobrança levantamento no escanteio subiu para fazer o corte o Newton bora voltando Elias Elias para Rafinha Rafinha marcado pelo Egídio amassa aquele impedimento do Rafinha e o Juiz está marcando agora a falta em cima do Rafinha no Mike quando você ouve o Egídio ouça o Mike o Egídio foi substituído entrou exatamente esse aí o Mike no lugar dele mais uma vez o lance foi puxado pelo calção o que é isso Rafinha e agora o Ceará além daquela faixa na cabeça usa uma toquinha de natação branca Ricardo Goulart a bola cai no peito do Leonardo Moura o cartão amarelo para o Cáceres não estava pendurado os que estão em campo do Flamengo Elias e o Leonardo Moura são os pendurantes o Mano Menezes se comunicando só com gestos no rosto Cáceres já já vamos abrir a enquete do segundo tempo Leonardo Moura Milton cortou mal mas Dedé bota para o Borges de primeira para o Ricardo Goulart tentou aprofundar para o Willian velocidade ele e o André Santos o André recua para o Paulo Vitor aí usa a perna que é boa que é a canhota dá um chutão lá para o ataque bola quica vai subindo o Gabriel ele e o Dedé deu sorte agora o Mike deu um chute a bola explodiu no Gabriel e saiu em lateral que favorece o time do Cruzeiro quer participar de mais uma enquete chamando atenção agora para a torcida rubro negra segundo tempo a nossa enquete está aberta quem deve ser o centroavante do Flamengo Hernani ou Marcelo Moreno Globosport.com barra futebol 2013 Marcelo Moreno está com a seleção boliviana e o Hernani vem sendo o titular do Flamengo inclusive no meio de semana foi o destaque da vitória por 2 a 1 sobre a vitória no Maracanã só dar outro Lucas Silva revelação do próprio Cruzeiro e o Lucas dá com a bola o Mike passa lá na direita facilidade para virar o jogo para bater na bola o Lucas Mike Ricardo Goulart veja lá a marcação do Luiz Antônio de novo no Mike Mike para Newton 7 minutos do segundo tempo Newton para o Lucas tentou bater para o gol a bola desviou e o Paulo desviou e o Paulo Vitor no meio do gol encaixa a contra tranquilidade vai repor a bola aí o Paulo Vitor daqui a pouco o Domingão do Faustão e olha hoje nós vamos conhecer o tubofone o instrumento musical para lá de maluco é daqui a pouco no Domingão do Faustão Everton Ribeiro William Ricardo Goulart Mike domina cruzamento porte subiu Ricardo Goulart voltou para ele gol do cruzamento Ricardo Goulart número 31 cruzamento do Mike o toque de coxa do Ricardo Goulart bateu na trave e voltou para ele pressionante não acerta a cabeçada mas a bola bate na coxa esquerda vai na trave e volta para Ricardo Goulart estufar a rede rubro-negra oito do segundo tempo Ricardo Goulart faz o sexto gol dele no campeonato brasileiro e deixa o Cruzeiro mais líder do que nunca 40 pontos no primeiro turno Júnior Luiz a gente viu que na jogada teve um pouco de tudo de velocidade de técnica de movimentação de toque de primeira de bom cruzamento e uma boa dose de sorte que foi a bola que pegou na coxa mas ele não desistiu acompanhou a jogada é um bom atento cruzamento agora passa na frente o gol vai saindo pela linha do fundo apenas reposição para o time do Cruzeiro faz a festa torcida do Cruzeiro é o canto da torcida da Raposa Luiz Antônio aí Gabriel Elias de novo no Gabriel faz a jogada pela esquerda André Santos vai passando Gabriel segura toca no André Santos fez o drible está no chão sofre a falta do William Anderson Sondarão que está marcando a falta cometida pelo William sobre o André Santos que favorece o Flamengo nesse lance aí percebeu se desculpou imediatamente quando ele tenta um movimento de perna para atingir a bola bateu no joelho do André Santos o Cruzeiro está enlouquecido no mineirão e vai André Santos para fazer a cobrança 14 a 14 nas faltas o André fez o levantamento a bola passa na cara do gol e vai sobrar com o Ricardo do lado aí o autor do gol do jogo tentou em profundidade mas Leonardo Moura chega rasgando Borges Ricardo Dolar Everton Leonardo Moura recupera tocando no Samir Samir tenta o passe lá no centro do ataque para o Elias Bruno Rodrigo dá um chutão Cáceres de cabeça Ceará de novo tem chutão Cáceres fica com a bola entrega para Gabriel André Santos do lado esquerdo Gabriel carrega espera o posicionamento do André dividida e o Mike foi lindo foi na bola e ganhou torcida mal o delírio com essa roubada de bola aí do Mike Lucas Silva Everton primeiro resultado é maravilhoso para o Cruzeiro que vai terminando o primeiro turno com 70% de aproveitamento em caso de vitória e horroroso para o Flamengo que segue namorando a zona do rebaixamento Everton Ribeiro William André Santos faz o corte o Flamengo é o primeiro time em aproveitamento além da zona do rebaixamento porque o Atlético primeiro tem os mesmos 22 pontos mas um jogo a menos falta do Elias está marcando o Daronco quer ver de novo o gol? o gol do Cruzeiro inteirinho para você Everton Ribeiro sai ganha do Cáceres nossa câmera lá atrás do gol toca no William Ricardo Goulart os três meias é o time que joga com três meias aí o Mike o cruzamento olha o Ricardo Goulart impressionante ele errou a cabeçada tocou na coxa mas a bola depois de beijar a trave voltou para Ricardo Goulart sair beijando a aliança rendendo homenagens a mulher ao fazer o sexto gol dele no Brasileirão é o artilheiro do Cruzeiro na competição agora Luiz Cruzeiro que tem disparado o melhor ataque do Brasileirão com 42 gols é o melhor ataque num turno na era dos pontos corridos com 20 times o Cruzeiro impressionante Ceará tem liberdade para a esquerda e uma pedalada o Ceará tentou o toque para o Everton Ribeiro dentro da grande que drive do Everton mais um que é de 12 é o Everton Ribeiro tá com a bola tocou atrás para o Ricardo Goulart sobrou para o Lucas e mesmo sobrou o gol Globo a gente se liga em você Volkswagen aqui é Brasil aqui é Volkswagen e daqui a pouco no Faustão comemorando 30 anos de carreira Daniel cantando seus maiores sucessos com o papo do Domingão bola para o Gabriel do lado esquerdo vai Gabriel domina balança o corpo Mike Marcante fez um drible na linha de fundo cruzamento subiu o Dedé para fazer o corte os açodados devem estar coçando a cabeça teve um bom dia antes do Dedé não é mais o mesmo bola na esquerda Elias Elias protege domina passe não foi legal bola falta no Gabriel Gabriel dominou do lado esquerdo entrou para o Elias bom corte no Newton foi falta foi falta o Juiz tentou dar a vantagem mas viu que a bola ficou muito na dividida do André Santos e aí ele parou para marcar a volta sobre o Elias acertou né Marcinho exatamente isso esperou uma ponta pedra do Rio já tinha passado viu Marcinho lance de cartão olha honestamente eu iria para uma verbal também a gente vai mostrar de novo para ver se você vai concordar comigo daqui a pouco viu Renato é que a camara lenta super dimensão no fato também mas quando o jogador já passou e o cara vai dar o pontapé para parar a jogada bom André Santos vai lá para fazer a cobrança e vem levantamento olha o levantamento do André direto para as mãos do Fábio que foi lá para fazer a defesa se manda pela esquerda o Everton Ribeiro Borges recebe protegeu levou para o pé direito explodiu sobrou para o William na trave Leonardo Moura atira nali aí o Dedé torcedor do Cruzeiro está enlouquecido com o time do Mineirão Elias vai brigar ele e o Bruno ganhou o Elias na esquerda Gabriel Hernani pedindo bola para o Hernani foi para o fundo bateu cruzado domina Lucas para atirar nali Lucas Silva saiu rasgando vai lá o Leonardo vai lá o Leonardo para fazer a cobrança aí você vê o Cáceres Cáceres tentou para o Rafinha perdeu Lucas Silva sai jogando aí trabalha com o Newton 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 vira o jogo lá na direita para Mike tem uma certa liberdade o Mike aí o Mike tocando para o William trabalha de novo no Mike mais atrás do Newton é agora o Elias pediu para o Hernani volta lá Brocador porque o Gás está no fim nitidamente Luiz ele não está em boa condição porque o dinamismo dele a volta dele é muito rápida e ele praticamente ficou parado aí o Hernani a ideia era boa o Hernani sofreu a falta o Daronca entendeu que não diga Fernanda vai entrar vai substituir o Rafinha que sai de campo com a 7 já já portanto o Nixon entrando no Flamengo Newton Ricardo Goulart Everton Ribeiro William de pé em pé Lucas Silva Ceará de novo no Lucas vai ser duro para o Souza voltar nesse time titular do Cruzeiro que esse garoto Lucas Elias Brigô conseguiu recuperar a posse de bola para o Flamengo jogada é com o Hernani aí domina de Canela faz o passe na direita para o Rafinha mal feito chega bem o Bruno para fazer o corte o Hernani é isso ele tem uma dedicação uma entrega mas não pode esperar do Hernani um jogador tecnicamente refinado para ele falta exatamente esse recurso falta de empenho comprometimento isso aí a gente sabe até que vai até além daquilo que ele pode fazer Ricardo Goulart Ricardo Goulart lance limpos sai jogando Flamengo com o Cáceres e você segue participando da enquete você de todo o Brasil quem deve ser o titular como centroavante Dedé daí Dedé bateu por um gol o Paulo Vít estava fora do gol o Dedé ele não tentou aquele chute mais colocado ele bateu com força mesmo né participe da enquete através do globesport.com barra futebol 2013 18 minutos do segundo tempo 2 para o Curitiba 0 para o São Paulo 0 a 0 Corinthians e Náutico isso pode ser como se considerar uma grande zebra né o Náutico que venceu duas partidas no campeonato em 13 derrotas no Brasileirão o momento que a gente está vendo a informação já trazida pela Fernanda Gentil a entrada do Nixon no lugar do Rafinha André Santos na cobrança da falta aí Gabriel Luiz Antônio de novo no Gabriel Hernani com o peito para Luiz Antônio aí passando o Gabriel do lado esquerdo Luiz Antônio para Hernani encostou Bruno Rodrigo ele preferiu devolver para o Gabriel jogou na esquerda para o André Santos foi legal o passe não a bola vai saindo o lateral que favorece o Cruzeiro Globo a gente se liga em você Coca-Cola refresque-se com mais 100 amigos na Copa está jogando o Wallace aí o William o passe foi longo demais para o Ricardo Goulart Samir na esquerda André Santos Cruzeiro o Cruzeiro segue com 58% de posse de bola Leonardo Moura passe errado Bruno Rodrigo aí o Elias ela ficaria atrás com o Wallace o Mano abriu os braços certamente não está satisfeito com o que está vendo da mesma forma que o Flamengo jogou no meio de semana no Cruzeiro também Brocador põe a bola para o Nixon domina o Nixon o Hernani Pizzi ele bateu cruzado o Fábio agora voltou no próprio Fábio cruzamento do Nixon o Fábio defeito agora bateu no pé do Mike e voltou para o Fábio obviamente que o Mike não tem intenção de recuar pelo menos eu interpreto assim mas a interpretação que vale é a sua Marcela também não houve a mínima intenção dele premeditaramente passar a bola para o goleiro então ele pode pegar a bola com a mão Borges William 20 minutos do segundo tempo 1 a 0 Cruzeiro o campeão do primeiro turno vai vencendo mais uma aí chegando a 12 vitórias no campeonato brasileiro Luiz 5 do Rabelo a torcida do Cruzeiro pediu e o Marcelo atendeu o Dagoberto vai entrar já já e vai sair o Borges do time do Cruzeiro a gente está revendo a jogada que o Borges construiu para o chute na trave do William e o Paulo Vitor defendendo antes da bola explodir na trave esquerda Dagoberto voltando mais uma vez o Dagoberto envolvido com algumas contusões mas é um dos jogadores importantes contratados para a temporada o Dagoberto campeão brasileiro no São Paulo campeão brasileiro no Atlético Paranaense inclusive naquele ano que o Atlético foi campeão o Dagoberto era menininho que estava surgindo curioso é que ele voltou no domingo passado contra o Vasco jogou alguns minutos e acabou tendo uma expulsão boba e cumpriu suspensão no último jogo com o Bahia está tentando a sequência aí o Dagoberto Gabriel tenta arrancar da do lado esquerdo que isso Gabriel errou geral vai entrar o Dagoberto a gente falou agora pouco daquele lance essa é uma outra falta mas enfim mais um lance do Newton que fez algumas faltas no jogo mudança portanto no Cruzeiro né Guto é isso Dagoberto 11 no lugar do Borges 9 a orientação do Marcelo foi para que o Ricardo Goulart jogasse mais enfiado na função do Borges Dagoberto joga pela beirada então já fez isso nos últimos anos jogando no São Paulo quando o time passou a jogar com uma linha de 3 do lado esquerdo normalmente embora tenha surgido sendo um jogador do lado direito do campo Gabriel Luiz Antônio Cáceres pintou no ataque o Cáceres foi para jogar individual que assim rolou todo o Dedé dá um chutão lá para o ataque buscando o Ricardo Goulart e a bola vai saindo em lateral que favorece o Flamengo e logo mais no Faustão Bruna Marquezine Carol Castro e Thiago Abravanel falam de suas expectativas na dança dos famosos e como estão os preparativos para a grande final é daqui a pouco depois do futebol no Domingão do Faustão o panorama mudou pouco viu Luiz em relação ao primeiro tempo a iniciativa sempre do Cruzeiro agora com um pouco mais de espaço o Flamengo com a grande dificuldade de criação e armação da jogada do meio campo para frente defensivamente até tem se comportado direito Hernani jogada com o Nixon aí Gabriel domina do lado esquerdo rolou para o Luiz Antônio bateu de três dedos de Trivelinha jogou sobre o gol do Fábio Luiz diga Fernanda vocês analisaram muito a atuação do Hernani durante esse segundo tempo principalmente o Mano voltou aqui do intervalo dizendo que ainda falta a criação de jogadas ele que vem batendo nessa tecla já a semana toda disse que essa bola ainda não está chegando bem para o Hernani como deveria estar tem razão Mano nessa observação tem razão porque ele sendo um jogador de finalização principalmente naquela zona ali dentro da área ele precisa ser bem servido ele não vai ser aquele jogador que vai vir aqui atrás vai fazer duas três fazer um dois fazer troca de passe ele é um jogador para jogar dentro da área só que enquanto essas bolas não chegam dificilmente ele aparece vai lá Ceará para fazer a cobrança do lateral que favorece o Cruzeiro que vai vencendo por um a zero gol do Ricardo Goulart Cruzeiro vai enfrentar o Goiás em Goiânia na rodada de meio de semana do Brasileiro e depois recebe nossa que jogo no fim de semana o Atlético Paranaense aqui no Mineirão faz excepcional campanha no Brasileiro Dagoberto o Mano agora agachou aqui Dagoberto levantando o William arrumou para o Lucas Silva o Mano está lá Bielsa é louco aquele argentino bora tocada para o Dagoberto Dagoberto devolve Lucas Silva Luiz Antônio marcando Cáceres conseguiu roubar a bola espirada o Elias está lá de centroavante não aguenta mais voltar o Hernani está voltando olha onde está o Hernani o Hernani tira tira de qualquer jeito mas o Dedé chega e passa corretamente na esquerda para o Dagoberto Everton Ribeiro Dagoberto passou pedindo devolução Dagoberto tentou para o Ricardo Goulart André Santos tira dali e o Hernani tentando ali fazer o papel de jogador da linha de 3 meias do Flamengo ficou mais difícil Dagoberto foi para a jogada Leonardo Moura no lance caiu Dagoberto mandou seguir Dagoberto bota a mão na cabeça como que ele disse seu juízo se eu não vi o pênalti que eu sofri ou a faltas se é que foi dentro da área o lance jogo que segue olha eu posso até voltar atrás mas eu fico com o garoto nessa ele quando ele junta os pés quando o jogador junta os pés e desaba ele está querendo forçar e eu não marcaria também como eu vi o lance sem replay Everton Ribeiro cruzamento para Ricardo Goulart a bola vai passando por todo mundo e vai sair lá do outro lado em lateral que favorece o time do Flamengo o lance do Dagoberto é esse Leonardo Moura agora o pé direito do Leandro não acerta acerta mas ele se joga acerta mas ele não caiu por causa daquele toque no pé esse que é o problema não é falta na sua opinião o contato pessoal faz parte do futebol claro quando não causa prejuízo agora ele caiu porque quis não por causa do toque no pé aí subindo o ala assim aí Newton Luiz até agora eu não entendi porque que o Mano com 27 minutos não tira o Elias porque termina comprometendo tem um jogador a menos no meio campo ele tem uns moleques aí tem o Adrian que pode entrar para tentar fazer a função que está ali porque ele dessa forma não ajuda Everton Ribeiro tocou na direita para o Mike Mike vai para o fundo Everton Ribeiro vai levitando no meio dos jogadores do Flamengo e agora mesmo Lucas Silva vai dar um chutão para a lateral Globo a gente se liga em você Itaú o banco titular da seleção brasileira Cruzeiro vencendo o Grêmio ganhou ontem o Atlético Paranense joga daqui a pouco o Botafogo também joga daqui a pouco classificação então tem o Cruzeiro ainda 40 o Grêmio foi a 34 o Atlético e o Botafogo tem 33 e o Corinthians surpreendentemente empatando com o Náutico vai indo a 30 a mesma pontuação do Internacional que tem um jogo a menos o Inter de Porto Alegre olha o Dagoberto olha o Dagoberto tirou do Paulo Vítor mas o Ju está parando o lance marcando uma falta do Dagoberto em cima do Leonardo Moura nesse lance aí Marcílio ele usa o braço direito para não deixar o Leonardo Moura participar da jogada ele toma a frente usando o braço direito olha lá braço direito na frente peito do Léo Moura e aí não deixa o Léo Moura poder disputar a jogada isso é bem marcada a falta vai entrar o Carlos Eduardo né Fernanda Gentil isso já entrou com a 20 Luiz Antônio saiu agora o Gabriel saiu com a 10 para a entrada do Bruninho 28 repito o Bruninho 28 entrou e também o Carlos Eduardo com a 20 ou seja não tirou mesmo Elias mantendo Elias até o fim do jogo o Bruninho número 28 é bom Marcelo Moreno está na seleção boliviana é alguns jogadores que não estão presentes na relação o Paulinho tem entrado bem inclusive de lateral direito o Paulinho casou-se e desde que ele foi contratado ele botou lá no contrato olha vou casar dia 8 de setembro é folga sagrada seja o jogo não tinha nem tabela ainda do campeonato está de folga o Paulinho boa sorte para ele no casamento pensou no tempo que o jogador de futebol casava jogava e depois ia se virar mano dessa vez também Luiz eu acho que dessa vez ele estava com razão aí Renato jogador do Flamengo tocou na bola Nixon vamos para os últimos 15 minutos volta do Lucas Silva em cima do Nixon vamos para a parte final do jogo está lindo o mineirão e agora cartão amarelo para o Lucas Silva por essa falta que você está revendo será daquele sorrisinho amarelo o Juiz usa aquele esparadrapo da cor da pele ali no rosto aquele adesivo depois é duro de sair toma banho vamos lá e o cartão amarelo para o Lucas Silva Leonardo Moura Flamengo tentando encontrar forças o Cruzeiro vai mostrando toda a sua organização defensiva vai vencendo por 1x0 vai chegando a 40 pontos Cáceres exagerou no levantamento o Fábio vai lá para ficar com ela 517 partidas com a camisa do Cruzeiro só o véio o Raul como goleiro jogou mais vezes que o Fábio no gol do Cruzeiro o Lucas Silva foi perdido com o cartão amarelo você viu na informação na sua tela que ele não estava pendurado para os que estão em campo só o Dedé do Cruzeiro está pendurado o Cruzeiro que tem então o Goiás em Goiânia por sinal o Goiás não perdeu ainda de mandante e o Atlético Paranaense Flamengo por sua vez tem o clássico contra o Santos no meio de semana no Maracanã e depois domingo que vem enfrenta a Ponte Preta em Campinas cruzamento da Goberto do Ricardo Goulart o Wallace o atuazinho do Wallace ele tentou uma jogada talvez que fosse possível para o Paulo Vitor não defender com as mãos mas chegar com o pé ali e o Ricardo Goulart ficou lamentando Leonardo Moura e Cáceres o Samir e o Cáceres o Cáceres tentando contagiar os companheiros e o Cruzeiro tem mais um escanteio lá pela esquerda o quinto escanteio a favor do Cruzeiro o Flamengo teve apenas dois no jogo vai lá o Everton Ribeiro Dedé Bruno e Newton os grandalhões o levantamento subiu o Dedé subiu o Samir nas costas dele jogou pela linha de fundo aí escanteio de novo para o Cruzeiro o garoto Samir tem só 18 anos e o Everton Ribeiro vai de novo para a cobrança o capitão Elias fica ali na primeira trave ele fica na primeira até coladinho nela porque na bola alta é o Hernani que vai normalmente ali fechado Ricardo Goulart estava com ele o André Santos e a bola vai saindo segundo o juiz bateu por último no Ricardo vamos ver de novo pegou mesmo tinha razão do Ricardo Goulart do André Santos para o Ricardo Goulart e aí na tela se ele não reclamou Luiz é porque pegou os dois técnicos você viu ali o Ederson que é o assistente falando algo ali para o Marcelo Marcelo e o Mano nesse momento respeitando a área técnica e gritando com seus comandados falta do Cáceres em cima do Willian que vai ajeitando ali o meião você continua fazendo a doação nós vimos no show do intervalo a nossa mesa da esperança com os nossos artistas com o time da Globo recebendo sua ligação vá participando são as últimas horas de doação para o Criança Esperança 2013 já já o resultado da nossa enquete em quem deve ser titular Hermane ou Marcelo Moreno continue participando globoesporte.com barra futebol 2013 tem mais alguns segundos para participar com a gente depois de concluir desse lance do jogo a gente vai para o resultado aí você vê o Leonardo Moura tentou para o Nixon Fábio vai saindo foi lá o Fábio tranquilo para ficar com ela Globo a gente se liga em você Skol novas garrafas que viram objetos de decoração está na cara da falta sobre o Cáceres subiu lá o Ricardo o Goulart o juiz entendeu que ele usou o braço fez um gesto ali o Tarão que é o juiz da partida o Mano segue gritando aqui embaixo do seu vídeo o Mano está sempre precisa para ele as cores preferidas do Mundo Menezes fazendo o gesto lá para alguns jogadores agredirem a área adversária Léo Moura principalmente o Leonardo Gentil está ali atento acompanhando tudo de pertinho o Guto Rabelo também são os nossos repórteres à beira do gramado mas levantar essa bola há uma falta aqui no meio campo você levantar essa bola com a defesa toda de frente com o Rodrigo e com o Dedé que são bons cadenciadores ainda mais sabendo onde essa bola vai cair a probabilidade de você ter sucesso realmente é pequena Leonardo Moura se manda pela direita Hernani pedindo o cruzamento foi forte demais a bola vai diretamente pela linha de fundo resultado da enquete quem deve ser o titular no ataque do Flamengo quem o Mano deve escolher Hernani 76% Marcelo Moreno 24% é resultado da enquete obviamente que nesta enquete pelo Globosport.com barra futebol 2013 não participam só rubro-negros se fosse uma enquete de rubro-negros acho que a resposta estaria no seguinte né Júnior para jogar num time com a história do Flamengo com o jeito de ser do Flamengo a entrega é muito importante conquista a torcida isso talvez seja o primeiro requisito Luiz e isso na verdade a gente já comentou aqui o Hernani tem demais tecnicamente ele não é melhor do que o Marcelo Moreno mas ele ganha do Marcelo Moreno exatamente nessa vontade e quando ela está ali flutuando dentro da área quando ele tem chance ele tem colocado para dentro como tem feito nos últimos jogos Dagoberto aí o Mike devolução para o Dagoberto Dagoberto vai para o fundo que lance do Dagoberto acabou desarmado na sequência chegou rasgando o Bruninho para cortar lateral para o Cruzeiro na direita de novo Dagoberto ele o Elias está marcado o tiro do método o Hamilton Ribeiro que estava na jogada ele tentou ainda um domínio quando o Elias chegou e fiquei com a sensação dele ter esticado a perna e tocado por último na bola foi a mesma sensação da Nadine Globo a gente se liga em você Johnson e Johnson Listerine dentes três vezes mais brancos Newton arrancado e a falta agora cometida pelo Carlos Eduardo pelo Bruninho mesmo cartão pelo Bruninho bem aplicado vai na perna vai no corpo do Newton a jogada já tinha passado há muito tempo ainda vamos chegar ao ao ponto de assistirmos a um futebol brasileiro com um número menor de faltas a gente fala tanto nos últimos dias em jogo limpo e tal mas jogo limpo mais legal mesmo é um jogo com poucas faltas jogado na bola no talento falta que favorece o Flamengo que vai sair jogando lá do lado esquerdo com o André Santos já estamos com 42 faltas na partida 22 do Cruzeiro e 19 do Flamengo 41 faltas 23ª corrigindo 42 no total Massira tem razão ele saiu jogando errado o Flamengo Everton tocou para o Ricardo Goulart errou o alvo ele viu o gol à frente dele a bola do Everton Ribeiro o Everton ainda se deslocou na expectativa de prosseguimento da jogada ainda mais porque o Wallace se viu obrigado a ir marcar o Ricardo Goulart tinha ficado livre do lado esquerdo se ele tivesse dado o toque para o companheiro ele ia entrar livre erro de saída de bola novamente 38 minutos vamos para a parte final do jogo aqui no Mineirão grande público uma tarde realmente muito especial e o campeão do primeiro turno vai somando mais 3 pontos vai chegando a 40 vai abrindo 6 em relação ao Grêmio mas os que tem 33 pontos e podem ir a 36 o Atlético Paranaense e o Botafogo enfrentam Vasco e Criciúma respectivamente 6h30 da tarde Everton Ribeiro vai no fundo Everton Ribeiro tentou bater cruzada agora explodiu no Wallace aí está jogando o Leonardo Moura o Flamengo tenta encontrar forças ofensivamente não teve lá oportunidades claras olha em profundidade Bruninho Hernani está passando pelo meio Bruninho até tentou põe no Dedé foi melhor para o Dedé aí vai chegando o Samir ele toca ali cabeça de novo sobe o Dedé mas a bola cai no Carlos Eduardo Carlos Eduardo dominou do lado direito rolou no meio para Elias Elias não tem opções nessa altura faz o jogo na direita para Bruninho Leonardo Moura passa se manda Bruninho atentou para Carlos Eduardo recebe traz para o pé esquerdo rolou mais atrás no Elias Elias para Leonardo Moura Hernani está na boca do gol Leonardo Moura rolou Carlos Eduardo preparou para o Nixon que isso Nixon agora subiu um pouquinho contra-ataque do Cruzeiro Ricardo Moura na direita William na direita Dagoberto Ricardo Moura carregou rolou para o Dagoberto de primeira para o William demorou para o Dagoberto para o Ricardo Moura o passe foi forte saiu Paulo Vitor perderam uma grande chance tem 5 jogadores do Cruzeiro contra 4 do Flamengo e não conseguiram finalizar Carlos Eduardo Flamengo tentando no finzinho de qualquer forma aí você vê o Leonardo Moura Leonardo Moura carregou marcado pelo Ceará Nixon Ceará marcando busca o drible explodiu no Ceará e lateral que favorece o Flamengo na direita 40 minutos no segundo tempo no Mineirão Luiz Diga Cruzeiro faz a terceira mudança agora vai sair o William número 41 para a entrada do Alisson número 40 saindo aí o William entrando Alisson número 40 são jogadores que tem características muito semelhantes no time do Cruzeiro difícil de perder o jeito de jogar mesmo mudando muito torcedor do Cruzeiro não para de cantar e agora fazendo um tributo ao William grito de William Leonardo Moura remessando Bruno Rodrigo na sequência o Lucas tirou a bola caído um André Santos que pega meio de esquerda André bateu bateu mal para o gol Globo a gente se liga em você Vivo cobertura que chega onde outras não chegam a gente vai dar uma olhadinha agora nos seis últimos com as rodadas com os resultados da rodada até aqui os seis últimos são os seguintes o Flamengo abre esse time com 22 pontos o Atlético tem 22 pontos mas um jogo a menos em relação ao Flamengo depois na zona do rebaixamento Portuguesa que perdeu ontem para o Grêmio um jogo muito polêmico São Paulo que vai perdendo do Curitiba Ponte Preta que perdeu do Inter e o Náutico vai indo a nove vai empatando com o Corinthians no Pacaembu o jogo ainda não terminou começou também às quatro horas da tarde pelo horário de Brasília Samir Carlos Eduardo Nixon e Ceará toque no Nixon lateral que favorece o Cruzeiro Ceará agora foi tirado da toquinha do Cielo mas foi o Barjão ali que é um dos massagistas do Cruzeiro chegou pertinho e foi puxou a touca do Cielo André Santos toque de cabeça Dedé Lucas Alisson de novo no Lucas Everton Ribeiro Everton Ribeiro tentou para o Alisson Samir o Juspara para marcar a falta do Everton está vivendo uma fase esplendorosa mesmo olha a facilidade do Everton foi falta do Cáceres foi bem marcado 42 minutos falta para o Cruzeiro próximo meio de semana mais uma rodada do Campeonato Brasileiro vamos ter a vigésima rodada a primeira do retorno e na quarta-feira logo depois de Amor à Vida você tem o futebol 2013 na tela da Globo olha é a posição que o Newton gosta de bater falta ele surgiu no Corinthians numa falta do mais ou menos dessa distância assim bem longe mesmo no jogo contra o Santos por isso ganhou por 1x0 ele fez um gol dali o Cruzeiro tem várias jogadas trabalhadas já mostrou isso nos últimos jogos mas veja aí o Newton dá uma olhada tem um pé direito calibrado o Newton partiu para a bola não preferiu a jogada trabalhada para o Everton Ribeiro explodiu no Elias e é escanteio que favorece o Cruzeiro o Tarão está falando com o Dagoberto que estava pertinho dele ali olha o Everton Ribeiro na cobrança do escanteio já cobrado um escanteio curtinho Alisson pé esquerdo levantamento Paulo Vítor segundo andar foi lá é dele ele dá uma olhada tenta sair com velocidade mas fica difícil tem dois jogadores do Flamengo com quatro jogadores do Cruzeiro vai lá o Carlos Eduardo mas quem chega é o Lucas Silva agora já cai no Dedé isso foi uma constante sempre mais jogadores do Cruzeiro não somente na parte defensiva mas também na parte ofensiva Lucas aí Bruno na direita Mike 44 minutos vamos ter três já crescemos portanto vamos a 48 aqui no Mineirão Alisson Everton para o Mike devolução para o Everton Everton protege passa por dois Ricardo Goulart devolveu no Everton para o Ricardo Goulart tentou tirar do pau no Vítor nos pés do Ricardo Goulart mas o Everton Ribeiro tudo parece fácil para ele ele tem uma canhotinha Luiz que realmente é impressionante um toque curto um toque longo e ele usa bem o corpo ele não deixa o adversário encostar nele para tentar roubar essa bola Dagoberto para o Everton Ribeiro devolução no Dagoberto chega Samir lateral para o Cruzeiro Curitiba vai ganhando do São Paulo por dois a zero lá no alto da glória em Curitiba situação desesperadora do São Paulo que apenas os oito pontos no campeonato está na zona do rebaixamento a onze rodadas aí você vê o Ceará dominando trabalhando na esquerda com o Alisson devolveu para o Everton Ribeiro Everton pendiou tocou para o Alisson foi travado pelo Samir a bola fica no Cáceres Bruninho é muita dificuldade para sair Cruzeiro marcou muito a bola fica no Elias até tu Elias deu um chutão lá para o lado esquerdo ele levou as mãos para o rosto Elias fez o mesmo Mano Menezes Luiz ou seja Fernanda está feia a situação bola tocada na direita com o Alisson se manda velocidade Ricardo Goulart passou ele tocou no Ricardo Goulart clareou rolou na direita para o Mike linha de fundo cruzamento bloqueado pelo Samir voltou no Mike Mike para Dagoberto Cruzeiro vai valorizando a posse de bola Dagoberto no Alisson devolução no Mike Mike domina tenta a tabelinha com o Alisson Alisson não tocou fez o drible pressionado a bola espirrada fica no Mike toca no Alisson Alisson para o Newton Newton para o Lucas e o Flamengo recupera a posse de bola e houve uma falta sobre o Carlos Eduardo e era para cartão travou um contra-ataque rápido do Flamengo e agora não basta o Mano Menezes o Sidney Lobo o auxiliar pede para que os zagueiros se mandem para a área a gente está vendo a falta do Lucas em cima o Lucas que inclusive já tem cartão amarelo em cima do Carlos Eduardo vai todo mundo para a área menos o goleiro e o Leonardo Moura vai fazer a cobrança ou seja seja o que Deus quiser talvez na última bola do jogo o Flamengo vai todo para a boca do gol para a grande área Leonardo Moura faz o levantamento a bola passa Kika chega Bruno Rodrigo e rasga atirando de lá Leonardo Moura tem que tentar usar do mesmo o expediente dar um chutão e a bola vai cair nas mãos do Fábio mas já estava marcado o impedimento do Bruninho você está vendo aí no detalhe o impedimento marcado pelo Emerson e aí o momento do toque perdão o impedimento foi marcado do Elias o toque do Bruninho o Elias estava voltando lá ou seja no meio e não é na ponta foi isso mesmo exatamente poderia ter ele só de novo o jogo seguindo como foi parar na mão do goleiro do Fábio Carlos Eduardo Nixon Wallace pé direito levantamento Bené subiu e tirou agora ficou no André Santos André Santos arruma do lado esquerdo tentou o drible André recebe espirra espirra agora no Hernani espirra agora no Hernani apita Anderson Taronco fim de papo no Binerão campeão simbólico do primeiro turno o Cruzeiro vence o Flamengo por 1 a 0 gol de Ricardo Bularo vitória incontestável do Cruzeiro sem dúvida desde o início do jogo mandou mandou no jogo com tudo aquilo que tem de iniciativa de tática de técnica de velocidade construiu isso durante todo todos os 90 minutos Guto Gabriela Fernanda Gentil estou aqui com o Hernani rapidinho Hernani pode reclamar que a bola não chegou em você hoje não não nós trabalhamos tentamos eu abri um pouco ali pra pra tentar abrir o espaço mas a equipe do Cruzeiro já conhece o nosso time foi surpreendida em casa e eles jogaram bem fechado e sabíamos que que não podia tomar o gol infelizmente tomamos o gol e ficou difícil fazer o primeiro gol beleza esse foi o Hernani Guto os jogadores do Cruzeiro foram ali agradecer a torcida pelo apoio nessa que foi a quinta vitória consecutiva do time eu estou aguardando aqui a saída do Ricardo Goulart a gente não pode entrar no campo de jogo ele que é o artilheiro do Cruzeiro na competição agora com seis gols a gente está vendo ele aqui viu Guto só pra dizer o seguinte no novo Mineirão 18 jogos 17 vitórias e um empate impressionante Cruzeiro de 2013 Guto é impressionante mesmo essa marca estou aqui com o Ricardo Goulart foi um gol meio que um misto de persistência e sorte que acabou ajudando o Cruzeiro a manter essa liderança Ricardo campeonato brasileiro meio gol é o que importa hoje eu fui feliz por ter feito esse gol na persistência fico feliz e agradeço a equipe obrigado Ricardo Luiz e a bola segue rolando em Curitiba para Curitiba São Paulo é pra lá que nós vamos com o Kleber Machado e a partir de agora você que estava acompanhando com o Luiz Roberto com todo o time da Globo a vitória do Cruzeiro o grande líder Cruzeiro por um a zero sobre o Flamengo você passa a acompanhar os momentos finais do Curitiba vencendo o São Paulo por dois a zero vamos chegando aos quarenta e seis o jogo vai até quarenta e nove minutos dois gols do Alex o Curitiba se reencontrando com a vitória depois de seis partidas o São Paulo continua em situação delicada complicada perigosa nesse final de turno depois de doze jogos sem vencer empatou ganhou e vem com esse resultado para a segunda derrota seguida perdeu do Cristiúme e agora está perdendo do Curitiba daqui a pouco tem o Domingão do Faustão todas as atrações do Faustão o São Paulo ainda tenta apertar o lançamento não foi bem feito Vanderlei sem problema recebe o Robinho Curitiba toca claro Curitiba tem um resultado praticamente garantido terminou no Pacaembu esse resultado vai dar o que falar vai dar comentário zero para o Corinthians zero para o Náutico lanterna do campeonato o Náutico soma o seu nono ponto e não perde do Corinthians jogando no Pacaembu vai a 30 pontos o Corinthians também numa sequência aí de resultados nada positivos perdeu do Internacional né e agora empata com o Náutico tentou arrancar do Aluísio de novo Aluísio na briga na vontade girou Lucas Claro deu o combate o Alício Pena Júnior marcou falta sem protestos né Gaciba a falta é clara falta é clara que brigo a Luísa impressionante vai para a cobrança mais uma vez o Rogério repito a fase da bola parada do Rogério não anda pelo menos no que se refere a pênaltis aliás do São Paulo ele perdeu 3 e o Jadson 1 os últimos 4 pênaltis do São Paulo foram desperdiçados o Rogério já bateu uma falta hoje foi para fora foi lá chamou tem que ir mesmo ele não é o cara das cobranças de faltas o goleiro com mais de 100 gols partiu pé direito na bola passou pela barreira e foi parecida com a outra por cima do gol 48 Leonardo Gaciba já dá para avaliar a arbitragem do Alício Pena Júnior e a equipe puxou uma boa arbitragem arbitragem tranquila não colocou fogo no jogo acabou mantendo os nervos os ânimos calmos durante a partida quando teve que apresentar o cartão vermelho no excesso cometido pelo Aluísio acabou apresentando foi bem o Osvaldo perdão o Osvaldo foi expulso de campo sétima expulsão do São Paulo no jogo e hoje nós temos aqui quem está acompanhando o jogo desde o início sabe quem chegou agora e estava vendo Cruzeiro e Flamengo o Belete campeão do mundo com a seleção brasileira que jogou no Cruzeiro no Atlético no Barcelona no Chelsea estou falando só alguns tá Belete e no São Paulo comentou o jogo aqui com a gente foi o nosso convidado especial hoje Belete esse resultado reflete exatamente o que foi a partida os 2 a 0 o Coritiba se recupera e o São Paulo vai ter muito trabalho vai ter que suar muito no Brasileirão vamos ver se essa acho que ele não vai arrancar não viu Belete vai segurar reflete sim o Coritiba jogou melhor vai lá Robinho esse foi pra dentro já prendeu jogou melhor principalmente no primeiro tempo com o Alex fazendo os 2 gols o São Paulo muito ruim não consegue reagir e mais uma partida em que o São Paulo não reage sofre a segunda derrota seguida fora de casa o Coritiba ganha o jogo por 2 a 0 se reencontra com a vitória eram 6 rodadas sem vitória do time do Coritiba